E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar minhas comprinhas que eu fiz lá no Mercadão de Madureira Se você quer assistir, vem comigo! Eu já começo o vídeo pedindo pra você não esquecer de deixar o meu like aqui embaixo Se você gostar do meu vídeo, claro, de se inscrever no meu canal Ativa o sininho pra você receber todas as notificações dos meus próximos vídeos E também me segue lá no meu Instagram, que eu sempre aviso quando eu vou no Mercadão Eu falo o que eu comprei, eu pergunto o que vocês querem que eu mostre E não esquece de me seguir lá ainda Então gente, olha, dessa vez eu comprei pouquíssimas coisas porque, ó, tava faltando dinheiro Mas, mesmo assim eu vim mostrar pra vocês porque coisas baratinhas, todo mundo quer saber, né? Então vamos lá, ó Primeiramente eu fui numa lojinha de acessórios pra festas Tinha muita coisa, tinha espelho, de mesa E eu comprei esse pacotinho com 12 canudos Só que eu já dei um pra minha amiga E é canudo de papel reciclável, né? Porque agora tem aquela lei do canudo Então eu comprei esse daqui pra eu ter meu próprio canudinho Carrego na bolsa quando eu for sair e não preciso ficar pegando aqueles canudos de plástico na rua, né? E veio com 12 Eu vou deixar o preço de tudo aqui embaixo, tá gente? Na edição do vídeo E eu comprei nessa lojinha também Eu comprei 4 letrinhas de glitter Eu vou deixar a foto rolando aqui porque, cara, claro, vocês me conhecem e eu já tô usando Eu colei na minha porta do meu quarto E do meu apelido Eu comprei Nath N-A-T-H E foi acho que 1 real cada uma Vou deixar o preço certo aqui pra vocês, tá? Saindo dessa loja Nós fomos na JM Cosmetics Que é a minha lojinha preferida lá no Mercadão É a que eu acho mais em conta E que tem muita coisa E você fica louca Tem todos os pincéis que você imagina na vida Tem tudo E a gente fica louca naquela loja Eu queria comprar tudo Comprei essa água micelar da Grande Essa é de 200ml Porque a minha tinha acabado Eu tinha comprado aquela pequenininha Até mostrei no meu último vídeo de comprinhas lá no Mercadão E já acabou E eu comprei essa da Maior agora Comprei também Ai, gente, tava louca O iluminador líquido da Ruby Rose Que foi lançado há pouco tempo E eu comprei a cor número 2 Ela é um rosinha meio holográfico Não usei ainda, ó Tá tudo lacrado Eu preferi gravar o vídeo primeiro Pra depois testar os produtos Comprei esse corretivo da Ruby Rose Que é daquele que tem um pincelzinho diferente Eu tava louca pra comprar ele Eu comprei a cor L1 O meu tom, tá, gente? Comprei também Esse pó Banana Power Da Louis Ansi Ele é translúcido Só que ele tem uma cor meio amarelada Porque o último que eu comprei Era branco, né? Aí agora eu comprei esse daqui pra testar É... HD Studio 2 Power Banana Power Comprei também esses dois pincéis Esse daqui É o A14 Que eu tava louca pra comprar Pincel de sobrancelha E vem essa escovinha Pra pentear Minha cunhada tem E ele é maravilhoso Eu tava louca pra comprar E aí o meu que eu tinha de sobrancelha Eu dei pra minha prima E comprei esse daqui pra mim Esse daqui É o B124 É da Macrylan, tá? Os dois Esse eu vi lá no vídeo da Lu Lu me influenciando como sempre E... É pra sombras Mas eu comprei pra aplicar a sombra aqui embaixo Que ele é fofinho, tá vendo? Amei E... Na JM foi isso, né? Eu acho que foi Saindo da... Da JM Nós fomos numa loja chamada Luau Luau... Luau, não sei o quê Não lembro Gente, as lojas lá É muita loja Então a gente fica louca Quem indica as lojas pra gente É a Ju Batinga Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo na descrição Ela é a rainha do Mercadão Ela trabalha lá no Mercadão E ela conhece tudo Ela sempre tá postando tudo As coisas baratinhas Os achadinhos As coisas... As novidades As coisas que chegam Tudo Ela posta tudo lá no Instagram dela Então segue ela lá Ela conhece todas as lojas Então ela fica indicando as lojas pra gente E ela falou pra gente passar lá nessa loja É Luau, não sei o quê Lá eu comprei Gente Finalmente, gente Eu achei a base da Dala Gente, eu não achava essa base De jeito nenhum Eu e a minha cunhada Era tipo... Uma saga Pra encontrar essa base Todas as vezes que a gente ia no Mercadão A gente rodava tudo E não achava essa base De jeito nenhum Tanto que Quando eu achei essa base A Lu e a Bárbara Estão de prova Eu dei um grito Dentro da loja Parecia que eu tava morrendo Sério, gente Eu não acreditei Quando eu achei essa base Porque Não acho ela Em lugar nenhum Então eu fiz maior festa Quando eu encontrei E realmente Eu não sei a minha cor direito Então Eu e a minha cunhada Compramos a cor número 1 Tá? É a número 1 Porque eu vou testar, né? Qualquer coisa Eu faço misturinha Se ficar muito clara Acho que eu testei lá Eu achei muito escura A 2 e a 3 E aí eu comprei a 1 Vamos ver, né? Qualquer coisa Eu faço misturinha Não tem problema E lá também Nessa loja Luau Eu comprei Esse conjuntinho aqui Gente Olha que lindo É Brinco e cordão Do Mickey Tá vendo? Olha Muito fofo Era o último Eu fui muito Cara, gente Sério Eu fui muito esperta Gente Eu achei Depois minha cunhada Ficou louca querendo também E não achou mais Era o último Aí era Era pra mim, né? Era pra mim Porque minha cunhada Passou na frente E a minha cunhada Não achou Não viu Quando ela saiu do lugar Eu fui lá e achei Ai, eu tava louca pra comprar Olha Que coisa mais bonitinha E é de pedrinha Tá vendo? É muito fofo E depois que Saímos de lá Da Luau Fomos pra Lux, né? Ficamos lá Um tempão Gravei Inclusive vai ter vlog Já teve vlog aqui No canal da Lux Duas vezes já Então se você nunca assistiu Passa aqui nos vídeos anteriores Que tem dois vídeos de vlogs Lá na Lux Makeup E lá eu só comprei Esse glitter da Playboy Ele é novo Ó A minha é a cor número 1 Eu só comprei esse glitter Porque já tinha acabado o dinheiro, né, amores? Eu fui com o dinheiro contado E não tinha mais dinheiro Eu tava guardando dinheiro Pra comprar outra coisa Que eu vou mostrar aqui agora Então lá na Lux Eu só comprei Esse glitter da Playboy E aí eu tava guardando dinheiro Pra comprar Essas esponjinhas Que foi na Belly Lou Também lá em Madureira Mas não é dentro do Mercadão É aquela lojinha Que é tudo Até 3 reais Tudo Tudo que você quer Naquela loja É até 3 reais Somente Tem brinco Tem colar Tem tudo Tudo que vocês imaginam E só até 3 reais Então eu comprei Essas duas É da Miss France Comprei a rosa E uma lilás Foi 3 reais cada uma Tava guardando dinheiro Pra isso E Dizem que ela é muito boa Que ela cresce muito Quando molha Vou testar E depois mostro pra vocês O que eu achei E aí Sobrou dinheiro E eu comprei Essa argolinha de coração Tudo bom? Pera aí Essa argolinha aqui De coração Tá vendo? Ela é dourada Eu já tenho uma prata Aí agora eu comprei Uma dourada Ela não é tão grande E foi 2 reais Foi a última coisa Que eu comprei Gente Foi isso Minhas comprinhas de Madureira Desse final de semana Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar O meu like aqui embaixo Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem Que eu grave lá no Mercadão A próxima vez que eu for Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau